Nadar livremente, sem bordas ou raias ao lado. Apenas um ponto de saída e um de chegada. Nada de seguir listras no fundo. Nada de paredes no meio do caminho. Isso mesmo, provas de natação fora das piscinas. Estamos falando da maratona aquática. Os percursos desta prova podem variar muito, desde nadar de um ponto a outro ou um circuito de voltas repetidas. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o local da largada do Rio 2016, acontece em aulas de maratona aquática. O projeto Natação no Mar para Todos, no Rio de Janeiro, tem no comando um dos maiores nomes da história da natação brasileira. Olha, esse projeto teve o início em Rio das Ostras, em 2006. E eu fui convidado para ser padrinho desse projeto. Um projeto que teve a idealização da professora Isabel Tomás. E aqui em Copacabana teve o início no dia 7 de abril, de 2009. E a gente teve um sucesso imenso. No primeiro dia a gente já alcançou as 150 vagas. Hoje a gente tem uma lista de espera de aproximadamente 1.200 pessoas. E o projeto ocorre aqui em Copacabana, no Pocho 6. O ponto de partida da maratona aquática, dos Jogos Olímpicos de 2016. O ponto de partida da prova do triatlon, também, em 2016. E num ponto maravilhoso que você consegue nadar o ano inteiro. Então foi uma felicidade muito grande trazer esse projeto aqui para o Rio de Janeiro. Diferente da natação, a maratona aquática faz os atletas lutarem contra uma grande variedade de obstáculos. Criaturas marinhas, correntes, ondas, águas vivas, são um incômodo comum. Tudo aumenta a adrenalina durante uma prova. Bom, a maratona aquática, ela acontece no mar, rio ou lagoa. Diferentemente da natação em piscina, você não tem as viradas. Você não fica num espaço demarcado, apenas para você. E você não tem os fatores da natureza como seu adversário também. Então no mar, além dos seus próprios adversários, você tem que ter a natureza. Você tem uma água fria, você tem um mar mexido, vento. Localização, você tem que ser uma pessoa que tem que enxergar muito bem. Você tem que ser uma pessoa que tem que controlar suas emoções. Muito mais do que na piscina, porque na piscina tudo é muito previsível, né? É tudo sempre muito parecido. E no mar não, você tem sempre condições diferentes. As maratonas aquáticas viraram um ícone de desafio. Atletas querendo superar limites, desafiar a natureza e, claro, tendo o prazer da conquista. A maratona aquática acontece o seguinte, eu sempre gostei muito de nadar no mar. Gosto de superar limites, gosto de coisa de rua. Que nem, por exemplo, a própria maratona, a minha maratona eu faço também. Eu gosto muito dessas atividades ao ar livre, nunca gostei muito de academia. Sempre a atividade é de ar livre, sempre me atraiu muito. Vim, fiz, consegui fazer, atravessar e tal. E fiquei muito feliz de lá pra cá, comecei mais a busca mesmo de travessias. Pessoas competentes, felizes e sorridentes. A missão do projeto é levar aos alunos conhecimento e alegria. Contribuindo assim para a evolução da prática esportiva, física e emocional. Luiz Lima, um amante do esporte, confessa que nunca vai parar. Pretendo participar de competições ainda, é claro que eu vou nadar pra sempre, né? É o esporte que eu amo, que eu gosto de praticar. Mas a seleção brasileira eu tive a despedida no ano passado. E a minha meta pra esse ano é se Deus quiser fazer um desafio aí tão longo ou até um pouquinho maior do que o do Leme ao Pontal. Aí quando estiver pertinho de eu fazer, eu conto pra vocês. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti